Música Boa tarde, hoje é quarta-feira, nove de dezembro de 2009, está começando o jogo aberto, filma aqui rápido esse circo acontecendo, Mauro Singer do Clássico Dago. Clássico Dago não tem motivos para estar alegre, na verdade. Eu ganhei, professora, uma cesta maravilhosa de Natal e um vale de quatrocentão. Do que é esse vale? É nóis. É móvel? Deu quatrocentos reais em vale. Valeu é de rir, cara. Valeu é de rir, cara. E ganhei uma cesta, muito obrigado. Tá certo, Clássico Dago também ganhou seus prêmios, a Carol daqui a pouco vai falar, porque agora com a palavra, com a palavra, presidente do Curitiba, Jair Serino dos Santos. Não dei declarações coletivas na segunda-feira, primeiro porque era um dia após a comoção daqueles fatos. Segundo porque a diretoria do Curitiba precisaria se reunir para tomar as providências que o caso requeria e até para, na terça, nesta entrevista coletiva, já poder anunciar as medidas já tomadas e já desencadeadas pelo Curitiba Futebol. Repudiamos os atos de vandalismo praticados ou provocados por desordeiros travestidos de torcedores. Quero dizer que estes atos não espelham a conduta da grande maioria da torcida alviverda. O Curitiba Futebol Clube foi, de fato, a maior vítima desse vandalismo. As suas dependências administrativas foram depredadas. O estádio do Curitiba foi parcialmente destruído e a imagem também deste grande clube de futebol foi arranhada em todo o mundo. E o que é pior, estes atos de vandalismo serão sentidos por todos e por muito tempo. Pelas punições que o Curitiba tem ciência que serão aplicadas, pelos prejuízos financeiros que causarão e, sobretudo, pelo profundo desgaste institucional que o nosso clube sofre. Todas as providências estão sendo tomadas pelas autoridades competentes para identificação, para qualificação e, sobretudo, para a punição dos responsáveis, mediante processos civis e criminais, em ações que já estão coordenadas e integradas ou conjuntas ou conjugadas com órgãos da segurança pública, com o Ministério Público e com o próprio Curitiba, que não está só colaborando na identificação, está na vanguarda das providências necessárias à identificação e à punição destes torcedores ou destes baderneiros travestidos de torcedores. A partir de ameaças de depredações do patrimônio e de violência pessoal contra diretores, contra jogadores e funcionários do clube, manifestadas por líderes da torcida organizada Império ao Viver e com imagens gravadas daqueles fatos lamentáveis, já é possível identificar integrantes e certos dirigentes daquela torcida como autores e principais responsáveis pela agressão e destruição generalizada. São palavras do presidente Jair Serino, ele está correto em chamar os torcedores que invadiram o campo de baderneiros, arruaceiros, marginais, o que quer que seja, mas o que ele não consegue explicar e nunca vai conseguir explicar é por que o Curitiba Futebol Clube não se preparou adequadamente para um jogo daquela importância. Isso ele nunca vai conseguir explicar, nem ele, nem o seu G9, que até agora não mostrou nada nesse ano de 2009, não mostrou, o G9 não mostrou nada, absolutamente nada. Então é muito pouco, eu fiz uma listagem aqui, que era o, segunda-feira eu falei, que era escutar o Clécio, foi um erro atrás do outro. A torcida aguentou enquanto pôde, a torcida foi ao jogo, fez a sua parte, lotou os estádios, lotou o estádio, o Green Hell ajudou o Curitiba, mas não adiantou nada. E agora não adianta falar, a culpa é daquele, a culpa é da torcida, a culpa é do clube que não se preparou adequadamente para fornecer aquele espetáculo à sua torcida. O espetáculo que eu digo, o jogo do futebol, não se preparou adequadamente. Teria que ter, se tinham 250, 350 seguranças contratadas, teriam que estar esses mesmos seguranças postados à frente da curva da Mauá do Curitiba, é Mauá que fala aquela curva? É, a curva da igreja. A curva da igreja, sei o... Então tinham que estar ali postados para evitar a invasão, nada foi feito para evitar a invasão de campo, no que redundou nessa tragédia que o Curitiba vai enfrentar no ano de 2010. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o Alfonso aí, porque nesses últimos dois dias, sem dúvida nenhuma, foi o melhor jornalista a tratar desse tema, de forma cortesa, educada, e colocando para todos que ouviam, exatamente os pontos nevrálgicos que ocasionaram esse drama todo que o Curitiba Futebol Clube está passando depois da queda, mais uma vez nesta década, à segunda divisão. Além de pontuar essas questões, a gente tem que colocar que, indubitavelmente, a torcida, ou alguns torcedores que eles colocam, travestidos, né, de paladinos da justiça, que fizeram tudo o que fizeram, que são paladinos da injustiça, prejudicando sobremaneira o clube. Mas a gente não pode negar que quem prejudicou mesmo o clube, indubitavelmente, no top ten, é a diretoria do Curitiba. Diretoria do Curitiba, erros em cima de erros. É, nesta última semana que antecedia o jogo, trabalho de Marte Pífio, porque, de alguma sorte, algumas pessoas poderiam imaginar que estavam incitando a violência, não sei se você concorda. Claro, sim. Vamos à guerra, vamos à guerra. Os guerreiros, às vezes. É, eu sempre brinco aqui com todo mundo, falando, eu não sou o profeta das coisas acontecidas, eu falo antes, etc. Eu, logicamente, durante a semana, nas minhas reflexões, eu percebi, principalmente, depois daquele lançamento pífio, ridículo, medíocre, de Marte, em vamos à guerra, que não era um lugar interessante para eu assistir àquela partida. Recolhi a minha casa, fiquei lá, e até o final do jogo, orando para que o Curitiba conseguisse fazer um gol e ficasse, permanecesse na primeira divisão, eis que minha esposa chega para mim e fala, ela me chama de príncipe, e ela tem razão, ela chega e me fala assim, em príncipe, o pior aconteceu, aí eu falei para ela, ainda não. Porque não eram só os rostos que nós víamos lá naquela emissora de televisão que transmitia a partida, chorando. Existiam pessoas com o sentimento de estarem sendo enganados durante todo esse tempo, e mesmo assim indo ao estádio de futebol para levantar a moral daquele equipe, para manter-se na primeira divisão. Uma equipe, Clécio, uma equipe destruída, uma equipe destroçada. Uma equipe vendida já para outros clubes. Uma equipe vendida, exatamente, negociada. Antecipadamente. É falsa, declaração do presidente. Uma equipe em frangalhos, uma equipe rachada, uma diretoria de futebol brigada com o seu comando técnico. Entre eles também não se entendiam. Diretor de futebol brigado com outro diretor de futebol. Afonso, declarações dissonantes vindas de ambas as partes antes dos jogos. Duas derrotas consecutivas por 4 a 0, 4 a 0 e 4 a 1. Penúltima e antepenúltima rodada. Prenúncio de uma morte anunciada. Nada foi feito, ou seja, um pastelão mexicano, uma papagaiada atrás da outra. Afonso, você comece a entrevista. Está na hora de começar a brincar, que também está muito sério, mas vamos dar essa semana de luta ao Curitiba. Depois a gente volta a Sealeca. Mas ontem eu vi a entrevista, essa entrevista do presidente do Curitiba, e vi também a entrevista do presidente da Império. Não estou aqui para defender ninguém, mas a entrevista do presidente da Império me parece mais sincero. Os dois estão errados. Estão, mas me parece mais sincero. Os dois estão errados. Porque se o presidente agora acusa a Império ao viver de ter sido ameaçado, depois a casa arrombada, porque não falou antes. Gente, vamos ouvir. Peraí, 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 Clássio. O presidente vai falar mais uma vez agora com relação à torcida organizada do Curitiba. Quem fala é Jair Cirino dos Santos. Me reuni com pessoas importantes do Curitiba. Sentamos para efetuar uma nova contabilidade. Porque, a partir de agora, o clube viverá uma nova realidade, em razão das consequências da queda para a segunda divisão. Uma das principais consequências imediata é exatamente a redução das cotas de televisão. E esses incidentes, não bastassem esses problemas do rebaixamento, também trarão dificuldades adicionais ao Curitiba e que é preciso muita energia para enfrentá-la. Uma delas, provavelmente, será a perda do mando de campo, que teremos como punição. A perda, provavelmente, de arrecadação de sócios. A perda da possibilidade até de arregimentar novos sócios, porque se o clube não está jogando na sua casa, isso dificulta. Quer dizer, temos que nos ajustar a esta nova situação, reduzir gastos e ampliar, de qualquer modo, recursos, com o exercício de uma grande produtividade. Eu recebi contínuas estimulações e incentivos para repropor o meu nome. Volta, volta, volta. Não, 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 não tenho. Não tenho, não tenho. Desculpe, telespectador. Isso não foi um erro da nossa produção. Não tenho sangue de barata. Fiquei 48 horas no psicólogo para vir para fazer esse programa hoje. Você acalme, doutor. O senhor fique calminho. Trouxe os meus seguranças. Estão tudo lá atrás. Vai me proteger se você quiser fazer palhaçada. Vai aparecer no programa depois os caras aqui. Só vou falar uma coisa para vocês. O seguinte. Estava eu pensando, antes de assistir as declarações do presidente do Curitiba, eu estava pensando que seria uma punição para a pessoa, para o dirigente de futebol, estar no Curitiba pelo próximo bienio, porque ele tem que fazer a mesma coisa que o presidente anterior. Giovanni. Trazer o Curitiba novamente à primeira divisão, local que não deveria ter saído e que eu nunca imaginei que ia sair mesmo. Muito bem. Aí ele contou a história, dois dias depois, do que a gente já sabia, a gente viu, aconteceu, bababá, por isso que cortaram, tá? Então está explicado. Agora é o seguinte. Depois destas declarações, percebo que nós temos que limpar a lousa e começarmos do menos dois, porque a gente não ficou no zero. Quando a minha esposa falou, o pior já passou, não, o pior está por acontecer, porque tudo isso que o Alfonso falou nos dois últimos programas, junto com o Mauro Cidja, falando que a punição vai ser severa, o Curitiba é exemplar? Sim, vai. O Curitiba nunca foi o queridinho da CBF. O Curitiba foi para a segunda divisão a primeira vez, por quê? Por causa de uma canetada, senhoras e senhores. Estava em terceiro lugar naquele campeonato brasileiro e não disputou uma partida. Depois, por um contingente, caiu para a segunda divisão, voltou e agora que eu não imaginava passar de novo por isso, não imaginava sustentar psicólogos e psiquiatras, o Curitiba está de novo na segunda divisão. Explica uma coisa. Muito bem. Explica para mim uma coisa. Agora eu acho que temos que chegar no... na solução. Chega de briga, de grito, etc. Curitiba tem o seu estádio interditado. Não sei por quanto tempo. Vai dar muito. Vai dar muito. Também imagino. O Curitiba que teve a oportunidade com esta diretoria de construir um novo estádio, que brigava com o Atlético domesticamente com o objetivo de disputar a sede da Copa do Mundo. Mas era uma mentira. Tudo bem. Ele mentiu, Batocê. Mas fizeram projetos, mostraram projetos. O Curitiba e essa diretoria, ou a que se elegerá ou reelegerá, que eu estou sentindo, que não há oposição no Curitiba Futebol Clube... Depois de tudo isso. Depois de tudo isso. Depois de tudo isso. Não, ninguém quer pegar, não. Tem muita gente boa querendo pegar. Só que este ano não é eleição para o sócio votar, né? O torcedor votar é um grupo pequeno que vota e mantém essas pessoas. Só para o grupo. Só no próximo que vai ter um... Será que é esse grupo? Será que é esse grupo? Aí quando vier a galera, a gente vai estar com um timaço, cara, para montar um mega clube, uma mega equipe. Porque vão ter que sofrer dois anos com você. Será que esses 100 conselheiros que vão votar agora, que vão votar nessa eleição do dia 14 de dezembro, que são os conselheiros da chapa, né? Será que esses caras estão tranquilos? Será que são os mesmos que estão saindo do G9? Eu tenho uma lista de vocês, viu? Eu sei todo mundo. Me diga uma coisa. Também sei do seguinte. Essa galerinha que usa o Orkut equivocadamente nessa bela comunidade, fica me chamando de Paquetinha. Fica tranquilo. Me diga uma coisa. Fica tranquilo. Porque eu sou advogado e deu quatro escritórios. Mas vocês vão ter que contratar. Calma, Calma. Calma, Calma. Só me explica uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa. Será que essas 100 pessoas que vão votar aí na 100 ou 120, me corrija a minha produção. Será que esses 100 conselheiros do Curitiba, 120 conselheiros, eles vão votar tranquilamente, vão renovar o mando desse grupo que ali está, responsável por essa fusarca. Esse ano do Curitiba foi uma fusarca. Esse ano do Curitiba foi uma piada. Mas aí que está no 100. Você vai estar com a câmera lá, você vai estar com a câmera, você vai filmar cada um que vai votar, um por um. Vai perguntar, o senhor votou, não precisa falar para quem que o senhor votou. O senhor está feliz para o seu voto. Marocinja, Marocinja, pergunta para você. Pergunta, uma afirmação para você. Futebol hoje, Curitiba tem um orçamento de 50 milhões de reais por ano, 5 milhões por mês. Futebol é para profissional. Claro que é. Não é para o cara que é aposentado, ou para o cara que tem uma padaria, ou o cara que tem um escritóriozinho, uma agência. Mas é tão claro. Porque ele toca o escritório e vai de noite e prestar serviço para o clube. Não é. Não é claro. Futebol é business, Marocinja. É negócio grande, pesado. Mas por que você acha que o presidente, que você disse ameaçado, pediu reforço, falou que foi ameaçado, ameaçado contra a sua vida. Por que um homem desse quer continuar presidente do Curitiba? Por que? Para continuar essa papagaiada. Mas a torcida do Curitiba, não tem procuração para defender a torcida do Curitiba. Precisa se ligar na fita, ué. O que acontece? O homem quer ficar lá porque está bom. Porque quer ensurrar ele todo dia. Não, na verdade, não é que está bom. Na verdade, eu entendo o lado do presidente. O Curitiba precisava vir a ser presidente. Uma coisa que eu toquei no assunto durante o ano inteiro e ninguém me respondeu e deixaram um ao léu. Por que o Curitiba pagava com o dinheiro do seu sócio uma fortuna por mês para um gerenciador de crises? Dá para me explicar? Isso aqui é usar mal o dinheiro do sócio do Curitiba que foi trouxe. 38% é do sócio torcedor para uma empresa administrada. Isso é brincadeira. Então, o presidente, eu até entendo o lado do presidente. Ele é responsável. Ele é responsável por tudo isso que a gente está vendo. Ele é o responsável. Não é só dele, né? Não, é a turma que está junto. Mas ele, principalmente. Vamos botar só no dele, né? Então, por que ele quer ficar? Ele quer limpar. Ele quer limpar a sua administração. Ele quer... Isso você acha, Alfonso. Não, não é que eu acho. Isso você acha. O Coxa Branca que está enxergando não acha bem assim, não. Mas ele quer se redimir perante ele e perante a torcida e perante o clube que ele preside. Lógico, ele tem um sentimento que ele precisa se redimir. Ele abriu todas as portas do Curitiba para a torcida organizada do Curitiba. Foi ele quem abriu o clube na capital atlético, Paraná e Curitiba. Quem tinha mais voz ativa dentro da direção do clube era o Curitiba. Ele abriu as portas, ele deu ingresso, ele cedeu, ele deixou a torcida participar de reuniões e agora vem acusar a torcida? Não, não. Esquisito. A torcida está errada também. O Curitiba chegou num ponto, senhores e senhores, que em decorrência do ato de algumas pessoas, aquele papinho que se diz em torcida, de se ferrar, coisa que o Atlético, quando perdeu aquele campeonato paranaense há poucos anos atrás lá no Conto Perdeiro, também houve arremesso de cadeiras lá no campo de futebol. Mas não teve toda essa repercussão, toda essa mídia. O Curitiba estava jogando contra o Fluminense, senhores e senhores. Queridinho do Brasil. Exatamente. O Curitiba mais fresco do Brasil. Mas não é esse o ponto, né? O ponto que as imagens... O Curitiba Futebol Clube, em razão da sua diretoria, houve a decorrência desta explosão de gente que confiava em vocês. Eles confiavam e eles, infelizmente, tomaram a atitude mais equivocada, mais absurda. E as imagens falam por si, não somos nós que estamos falando, é só ver. Agora, peraí, peraí, daqui a pouco se faz essa pergunta, porque agora quem falou e não falou ainda é a Carol. É a nossa, Carol. Olha só, a 11ª Feira de Iluminação e Decoração Natalina, Irmãos Abajo, está cheia de novidades e de muitas ofertas para o Natal mais feliz e iluminado. Os melhores produtos das melhores marcas pelo menor preço. Você só encontra em quem é especialista, Irmãos Abajo. Não perca tempo procurando. Tudo em materiais elétricos, hidráulicos e iluminação, você só encontra na 11ª Feira de Iluminação e Decoração Natalina, Irmãos Abajo. O endereço, Marechal Floriano no Auer e Mário Tourinho no Barigui. Alfonse. Agora eu já ouvi os vereadores de Curitiba que estudam medidas para evitar o que a gente já vem vendo há bastante tempo. E até agora essas medidas não vieram, né? E nada, e nada. E é preciso acontecer isso que aconteceu para que volte à tona esse debate, que eu acho que se depender deles também não vai acontecer nada. E isso depende de nós, da sociedade civil. Nós sim somos os culpados. Para nós emergirmos aí com algum tipo de solução para que cenas como o do último domingo não voltem a se repetir. A fúria dos torcedores do Curitiba trouxe aos cofres do clube prejuízo de quase 500 mil reais. Mas o vandalismo também chegou aos ônibus, terminais de transporte coletivo, praças. Deixou medo e revolta. Para tentar evitar novos confrontos, um vereador de Curitiba apresentou projeto de lei que prevê a identificação dos torcedores por meio de fotos. A medida vale para os estádios com capacidade para mais de 15 mil torcedores. Nós queremos regulamentar aquilo que está no Estatuto do Estatuto do Estatuto do Estatuto e colocar algo mais. Então a gente propõe o monitoramento das catracas dentro do estádio e também a gravação fotográfica das imagens do rosto e dos documentos das pessoas, daqueles torcedores que vão ao estádio. A proposta foi inspirada em um outro projeto de lei aprovado recentemente pelos vereadores, que determina a identificação das pessoas antes que elas entrem em casas noturnas. Outros dois projetos de lei semelhantes também foram apresentados na Câmara de Vereadores de Curitiba. A intenção agora é reunir todas as ideias em uma única proposta, capaz de ajudar a reduzir as ações dos maus torcedores. A gente acredita que a partir do momento que aquelas pessoas sabem que podem ser identificadas facilmente, elas vão deixar de cometer esses atos. E até mesmo pode servir esse banco de dados, esse cadastro para a polícia, identificar quem está indo ao estádio. Faz mil anos que tem isso aqui já. Deixa eu ver uma olhada. Não, e tem que chegar três horas antes do jogo agora. Não, não adianta cadastrar. Tem que ter medidas efetivas, medidas conjugadas. Tem que ter um sistema prisional provisório, preparado para receber. Se você prende 400 arruaceiros, se você prende 400 arruaceiros, não tem para onde levar. Primeiro, você não tem onde, nem onde, nem como levar, porque as viaturas não cabem. A polícia não tem como... Deixa preso. Deixa preso 10 anos, 4, 5 das confusões, não acaba tudo. Não tem como você imobilizar esses indivíduos. A polícia não tem elementos, não tem máquina de choque, não tem spray de pimenta, não tem é tranquilizante, não tem como. É preciso mudar todo o sistema de repressão. E aí que entram nós. Não adianta só o vereador, com boa vontade, tentar colocar, falar, depois de uma tragédia dessa, cadastramento, não adianta. É preciso uma mobilização geral da sociedade para que tragédia, para que o João Henrique, para que outros João Henrique não morram, para que outras famílias, como a da dona Thalia, a avó do João Henrique, não chorem. Para que outras pessoas, como essa menina que perdeu os três dedos no ônibus, e hoje está sem os três dedos, não padeça de tristeza a sua vida inteira. Enfim, nosso cinegrafista que está aqui, que apanhou covardemente no estádio. Enfim, é necessária uma mobilização popular da sociedade civil. Nós, nós, eu, você, Mauro Cínger, Clécio e Davos. Não adianta ele ficar sentado. Em razão dessas ações aí, não pode mais beber no estádio, não pode mais fumar no estádio, daqui a pouco não pode mais torcer, porque os caras torcem errado. Então vai ser virtual daqui a pouco. Não, e outra coisa, não, tem que, e outra coisa, a gente falou aqui, colocar o ingresso, chega, cinco reais, isso aí de forma a semana. Só, é bom. Fala, Carol, fala quem ganha mais. Naqueles momentos importantes em que você está com sua família, tenha sempre a mesa o Arroz Buriti. Presente em todos os supermercados do estado do Paraná, é a escolha certa para você. Arroz Buriti, como esse, eu nunca vi. E o motel mais tradicional da cidade está reformulado para lhe atender cada vez melhor. O Motel Flamingo tem suítes a partir de quarenta e oito reais. Motel Flamingo, sua melhor opção. O jogo aberto faz um rápido intervalo e na volta tem o novo técnico do Paranaclube. Tamo junto.